Música Caiu a câmera Não estou vendo a câmera Aí foi tudo programada Para a câmera virar para o meu hit Música 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 3.8 Música Tá gravando, posso ir? Posso ir? Música 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 Cuidado aí Música Pode ir? Música 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 ... ato ato A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL